Oi galerinha, eu só vim aqui no começo do vídeo pra falar que eu troquei o Bunny e a foto de perfil do meu canal E é isso aí, carai É só aí Ah, e eu tava pensando também em fazer um vídeo, tipo assim, respondendo DMs do meu Insta Porque lá é só loucura, mano Tipo, eu queria que... eu queria fazer um vídeo assim, vocês me apoiam se eu fizesse um vídeo assim? Vocês me apoiam Ei, Reza, eu quero saber o dia que tu vai me notar, seu vagabundo Me nota aí, boy, pelo amor de Deus, boy Vagabundo A tua malata Eu... Amo meu seguidor Então Deixa eu explicar pra vocês um bagulho aqui Esse jogo é aquele... é o mesmo que... Sei lá que porra de jogo é Arnaldo? 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 É, esse jogo é tipo... calma, deixa eu virar tela Esse jogo é tipo a mesma coisa que o outro, só que é um pouco diferente É bem pior Pior de Gusgráfico que eu li Olha o que porra de jogo é Vou comprar VIP, carinha, como é que eu compro a VIP? Vai se fudeiro, eu vou comprar lá Tem um deal aqui Que... que tá... viajando na maioria Uxi Parceiro, tem que entrar aqui, ó Ah, que nós mete o louco, meu Caralho, o daqui é bem... o gráfico é um cu Mas é bom Ó, tem alguém com chat de volta Alô, porteiro Que a mulher Fodida do jogo Ô, Sonic, corre Cone pro HD Max Ai Ai, ai, ai Não sei como se jogar na frente do trem, não Ai, eu queria se jogar Mas vai, parceiro, vamos se divertir Corno do cara... o cara é corno, ó Corno assumi Que isso? Que? Eu não tenho, eu não tenho Eu morri, nem vi Eu tava falando com a minha mãe, porra Eu cheguei Ah, esse daqui é diferente Não é tipo... Tu fica correndo que nem um arrombado de um boneco Ô, Minha, vai já na... Ih, ele pula Oxi, não vale não Não, sai daqui, pô Sai daqui, maluco, cara Fudeu, como é que eu vou abrir o bagulho? Não, mas ele vai passar direto, ó Vai passar direto, caralho E não, a menina é raiva, a menina é minha roupa A menina tava com o cartão, mano Ela passou e me deixou essa vaca Calma, deixa eu ver se o cartão é pra pegar por aqui Ai... Ai, ai... Cartão, me dá Cartão Cartão, bro Cartão É... PicPay, cara Vai me dar o cartão aí, vai Ah, caralho, moleque Tu é foda Não volta, corre, corre Meu Deus, eu peguei Aí, ó, bora, bora pro nível 2 Por que que tem um pinto atrás de tu? Careca, vai, careca, vai, careca Vai, vai, vai Por que que eu não passo? Matão Por que que eu não passo nesse caralho? Isso é... Fobia contra cartão Vem aqui, vem, cuz Vem aqui Alta Como é que passa, miséria? Como passa Aperta Vou apertar teu top Ai, caralho, vai se foder, hein Vai se foder Mandando VR No vício da batida Querendo se envolver no estilo O meu não vai Uuuuh Uuuuh O meu não vai Por que que o meu não ganha Nível completo 1 Para desbloquear Nível... Ah Ô, careca Careca É Aniname Vamos nessa entrada aqui primeiro, né E o daqui, o da... Não, vou lá pegar de novo Nossa, que pressão Como campeão Porra, vai se morrer O teu não tá dando pra clicar também Eita, caralho Uxi Ui Se... Aqui Peguei o esquema, caralho Peguei a porra do esquema Aí, boa, moleque Salvou Pelo menos esse daqui tem o objetivo, né Se matar Peraí, peraí, peraí Ah Eu consegui, porra Alô 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 Cal... Calma Ô, menina Vou esperar ela agora, peraí Eu passei Bom dia Esse daqui tem o... Tá rindo de que, menina Tem nada engraçado aqui Não, eu sou um paralelo Oh, meu Deus Eu cheguei Na ro... Caralho, cabinei Mostra, velho Eu sou super Oh, oh Caralho Tá lá naquele bagulho Que eu vi Tem uma estranha Correndo aqui na minha frente Mas eu nem conheço ela Vai Bota o ca... É É, mas eu não peguei o cartão Puta que pariu Eu vou ter que ir lá Ela ainda fica rindo da minha cara Essa desgraçada Eu ajudei ela Eu ajudei ela Não ia... E aí, Victor Tu é uma tuê Cadê a tua Cadê a buru Aê, caralho Porra, finalmente Ah Ah, entrou no nível 2 Use o perdido Para o elevador escapar Que? Tem de tuque O que eu vi O que eu vi Caralho Ó, tem nada aqui Nessa porra Deixa eu ver do outro lado Esse dia eu tava cagando, né? Deixa eu contar a história pra vocês Pica agora Presta atenção Esse dia eu tava cagando E tinha uma barata no banheiro Tá ligado? Tipo assim Eu tenho trauma de barata, mano Literalmente Eu tenho um pavô, assim Enorme Meu Deus Ó Xerequi Ah Aí, tá safe Tá, calma Tem que encontrar alguma porra Onde é que eu encontro? Puta que pariu Não vem não, não vem não Volta, volta Não, vamos, vamos Não, volta, volta Aí, galera Tá tudo bem Eita A gente tem que achar um bagulho Que é retângulo, mano A menina tá me xingando Aqui no chão I love you Mano, o que tem que fazer nesse jogo? Mano, onde é que eu encontro Essa porra desse retângulo? Você encontrou alguma coisa? Peraí, vou esperar passar Volta, volta Como é que a gente vai completar aí? Porra Não, vai, vai, vai Agora vai, agora vai, agora vai Tem que achar alguma porra Pô, elevador Ah, esse é o elevador Eu consegui Eu consegui Eita Eu fui sem ele Não, ó Se você está vendo esse vídeo Me desculpem Certo? É coletar Quatro fragmentos de porra Vem que eu sou cachorro Vem Pô, achei que era um cachorro aqui Ele não vai me pegar não, cuzão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já valei que eu passo Focou, man What the fuck yeah Consegui encontrar três Falta mais um Só mais uma chavinha Só mais uma chavinha E aí, Duda A Duda é um computador Que porra Esse gato parece que está gemendo Você quer uma mamadeira Oxi Oxi O bicho está mexendo no meu celular Na porra toda aqui O moleque chegou arrastando e morreu Ele buga a minha tela Se misera Para de cho- Ah, tá, vai Ai, eu estou bem sem gemer Põe uma chavinha Aqui, cara Sou foda Na cama eu te escular Peraí, peraí What the fuck Vai, vai, de boa Para de gritar aí, Juninho Porra, já chega de gritar, né, parceiro A vida é boa Mas para de gritar Importável já esse teu grito Parecendo que tu está gemendo Porra Pelo menos se for gritar Grita direito Ah, não, ele está me seguindo, velho Está sentindo a energia Consegui, porra É isso aí, cara Eu sou Foda Caralho, quase quebrei a cama Porra, vê se algum YouTube aí Já conseguiu completar um jogo De terror nenhum, cara Oxi, agora é que? Porra Ó, vamos aumentar o som Se liga É, nem mudou porra nenhuma Delider Die é minha roupa Ih, caralho Back in Ons Puta merda Parece o Speed falando Delider Die Ó o Neyvaki Ó o Chifuru Mano, a gente cai na porra de um back E um arrombado fica falando Delider Die Toda Delider Die é minha roupa Porra Mano, o pior O pior de tudo é que não tem como saber por onde ele está vindo Tá ligado? O bagulho é louco, parceiro Mas aqui nós é pica Pera Ai 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 Agora eu sei, agora eu sei Quem aparecer vai liberar a mãe Vou aí na casa da mãe pegar ela E é assim que a vida funciona De novo eu trazendo Back in Ons Não, não era para ser Back in Ons Esse jogo aqui Não, galera Homem sereia, bombas porra Sakira Chá, miná, miná E, e Olha que fica tudo preto, mano Que caralho Caralho, caralho Moço, não me siga porque eu não sei Ninguém tá te seguindo não, maluco Tadinha das meninas A menina ficou para trás, mano Literalmente Vocês duas Me desculpem Não era para isso acontecer Foi eu entrei sem querer Eu achei que dava para esperar Aí não deu Se desse para voltar Eu voltaria Mentira, não voltava E esse Back in Ons aqui é do caralho Literalmente é um cu infinito isso daqui Por que eu estou com um x Mandando ver No vício da batida Que Ê No estilo de ver Ai, é o speed mesmo, caralho Tem até um leão fazendo Ai, o cachorro Pitbull Rex, filho Ele lá Acho que dessa fase aqui Ninguém paga Literalmente Ai, eu acho que eu passei Nem fudendo Ah Que merda Eu passei, hein Fala, Juninho Uxi Uxi Ó, deixa eu respirar Respiração profunda, né? Ó, sim Imitar uma tartarga gemina Eu não falo nada para esses moleques Moleque quer jogar e não quer encontrar o bagulho Porra, sim, viri também, caralho Tá achando que a vida mora Mas Mandando ver Não vi se eu Uxi Uxi Puta merda, fudeu Eu não tenho nada de interessante, não Só o cu Ih, rapaz É, agora se eu morrer, eu estou fudido Eita, o José Antônio Ó o tênis dele, que bonitinho Eita, porra Menina, uma sereia Caramba, abacaxi Fábrica de carne Ó como a menina corre Parece a risada do Zap Ah, então a risada do Zap me segue, né, parceiro Suave Eu nem encostei nele Porra Puta que pari Puta merda Suave Estou conseguindo, estou conseguindo Estou conseguindo Não, estou conseguindo Agora eu fudeu Aí, está safe Tipo, é É, olha quem decidiu Se aproximar de mim Não, não decidi não Estou bem longe de tu É, você me dá Três pedaços luxuosos de carne E eu deixo você Aqui, ó Achei uma Boa, carne Parece uma Agora eu tenho que dar Os pedaços de carne Para esse co... Caralho Among Us Olha o Among Us E eu, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Pera aí Tem que se concentrar aqui, né, galera Vamos se concentrar aqui Tem uns corpo morto ali Mas é normal Porra, a gente é um deus A gente rasteja na... Não é o Gabi Gabigol Ah, menina Eita porra Ah, velho Ah, não Já completei demais, né Eu vou jogar outro jogo Agora vai, vai, vai Bora, 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 bora Para se letrar aqui Na casa da velha Safada, gostosa Caralho A porra, a menina Se jogou Ah, peguei a manha Só na manha, porra Cadê a velha, menina? Hein, ô Charlie de Mello Parece Charlie de... Caralho Puta que pariu Cadê essa velha safada Eu quero dar uns pega A piada é o seguinte